E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermont e aqui é o curso de Guitarra Online por Guitarra Pra Todos. Antes de mais nada, se inscreve no canal, se gostou do vídeo dá o joinha e se acha bacana o que eu falo aqui, compartilha com a galera. Mas antes, escuta aí o que meu aluno do curso de Guitarra Online, Alex, tem pra falar sobre o curso. Olá, eu sou o Alex e eu queria falar do curso de Guitarra Online do professor Daniel Chermont do canal Guitarra Pra Todos. E eu queria falar o que eu estou achando do curso e ressaltar algumas qualidades também. Vamos lá, primeiramente eu estou achando o curso muito bom, estou achando o curso ótimo. Vamos lá, uma coisa que eu acho muito boa é que o professor, ele explica as coisas de uma maneira bem fácil de você entender. E isso eu acho que é muito importante, principalmente pra iniciante. Eu conseguir entender as coisas que o professor quer passar, isso é muito bom. Outra coisa, que é o suporte que você tem. Eu já tive várias dúvidas e eu entrei em contato pelo WhatsApp e ele me respondeu rápido e tal. Isso também é muito bom ter essas dúvidas tiradas, porque o processo fica mais rápido, né? Você pode ficar bom mais rápido, tirando as dúvidas mais rápido. Isso é muito bom também. Outra coisa que eu acho boa é o preço. Porque se você fosse fazer dois anos de aula via Skype, por exemplo, ficaria muito mais caro do que você pagar o curso inteiro. Então eu acho o preço barato e que ir lá você tem tudo o que você precisa. Então essas são as qualidades. Eu estou muito feliz, eu recomendo o curso e é isso. Um abraço. Então, vocês viram aí o que o Alex falou sobre o curso de guitarra online. Então, não perde tempo. Se está afim de aprender realmente com suporte bacana, entra lá no curso de guitarra online.net. É o seguinte, gente. Vamos falar um pouquinho sobre como fazer funcionar mais a questão do campo harmônico, a questão de trabalhar melhor. Tudo aquilo que eu venho falando já aqui nos vídeos, né? Mas, obviamente, aquilo que eu falo é um curso, né? Que é basicamente assim, eu me volto bastante para essa questão do ensino e da coisa prática, de trazer resultado. Então, pegar essa música aqui, vamos ver se vocês vão adivinhar que música é essa daqui. Essa aqui, vocês já sabem, é aquela música que a Kassieller canta, né? Mudaram as estações... E o que eu aprendo com isso daqui? Primeiro, a gente aqui só tem uma situação em que os acordes não estão dentro do campo harmônico de Sol. Então, eu trabalhei aqui na tonalidade de Sol. E aí, a gente sabe que o campo harmônico de Sol é quem? A gente tem o Sol, tá? Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e Fá sustenido diminuto. Agora, com a tétrade, né? É o Sol sete mais, o Lá menor sete, Si menor sete, Dó sete mais, Ré sete, Mi menor sete e Fá sustenido meio diminuto. Nessa música, o único acorde que estará fora, digamos assim, do campo harmônico é um Si com sétima. O resto que eu acabei de tocar está tudo aqui, né? Então, se a gente pega a ordem da música, o Ré com o baixo e o Fá sustenido. O que é isso daqui? É, na verdade, o acorde do Ré invertido. A gente sabe que o Ré contém as seguintes notas. O Ré, Fá sustenido lá. Opa! Portanto, o Fá sustenido ficou como nota mais grave, ok? Mudaram as instalações. Aí, pã... Eu esqueci aqui, peraí. Mudaram as instalações. Isso, aí tem o Mi menor. Depois, o Si menor. Canta Si. Solta o baixo no Si. Aí, depois, ó, ele faz um Lá menor. Aí vem... Bom, acabou o espaço aqui. Aí, eu vou colocar aqui. Ele faz um Fá sustenido meio diminuto e um Si com sétima para cair no Mi menor. E aí, segue a música. Então, essa é a única situação em que o acorde não se encontra dentro do campo harmônico. Mas aí, eu posso fazer uma associação. Por exemplo, transformar todos os acordes maiores em menores. Então, por exemplo, transforma o Sol em Sol menor, o Lá menor em Lá maior, o Si menor em Si maior, o Dó maior em Dó menor, o Ré maior em Ré menor, o Mi menor em Mi maior, e o Fá sem diminuto é o único que é difícil de modificar alguma coisa, mas posso, por exemplo, transformá-lo num Fá sustenido maior. Ou, se quiser, um Fá sustenido menor, de repente. Enfim. Essa é uma forma de pensar mais objetivamente, sem muita frescura em termos de estudo harmônico e tal, Dórico, Frígio, Lídio, 251, tá? Então, assim, é óbvio que isso é importante de conhecer. Mas aqui, estou tentando dar uma melhorada na questão de entender sem muito, digamos, que nós vamos percorrer muitos caminhos difíceis, que eu sei que não é fácil, tá? Então, assim, eu peguei uma música simples que a gente toca, a gente escuta na rádio, né? E é uma progressão que a gente escuta bastante por aí, principalmente na música da igreja, a gente tem bastante esse tipo de progressão, tá? E os acordes que vão surgindo para dar uma modificação, acorde de empréstimo modal, 2-5-1s, as cadências, Elas podem ser pensadas também dessa forma como eu trabalhei. Então, por exemplo, aqui eu tenho um... Fiz um Sol e um Dó, e um Ré, né? Aí, ao invés de fazer o Dó, eu posso fazer um Dó menor, por exemplo. Então... E volto para o Sol. Aí, ao invés de ficar aí, por exemplo, com um Si menor, Eu faço um Si maior, ó. Aí, eu faço um Si maior. Caiu para o Mi menor, por exemplo, né? Aí, eu faço um Lá maior, combinado ao Lá menor. E o Ré. Aí, o Ré menor. Caiu para o Ré menor. Mi maior. Volto para o Sol. Sacou? Que eu fiz uma coisa simples, né? Simplesmente inverti a maneira de pensar, né? Dentro do campo harmônico. Misturando aí um pouco com o campo harmônico menor e tal, né? Mas sem muita frescura. Então, percebam a importância de conhecer a escala maior, Campo harmônico maior, Tríades, né? Pentatônicas e, principalmente, a utilização do Caged nisso tudo. Porque aí, eu pego isso aqui tudo, ó, e jogo ao longo do braço. Então, isso é o bacana, né? Então, essa é uma das formas de enxergar de maneira diferente, digamos assim, A questão da utilização prática da coisa, né? Enfim, isso daí a gente enxerga basicamente em muitos dos rocks que a gente escuta, Muitos da música pop. Mas, como aplicar isso? Aí é que entra o quê? Ter uma base. Cara, se não tiver base, fica difícil. Pra complementar o vídeo, que eu recebi uma chamada bem na hora que eu tava gravando, Eu tava gravando com o celular e aí interrompe toda a chamada. Bom, pra fechar, a ideia é ter base pra poder pensar de forma diferente. Então, antes de pensar nisso daqui, isso aqui é uma dica, obviamente, Que a gente, né, tenta passar aí pra galera. Mas, pra compreender como pensar isso daí, É preciso conhecer o campo harmônico do jeito como tá aqui. Conhecer o Caged, conhecer o braço. É assim que se desenvolve melhor na guitarra e na música. Beleza? Então, se inscreve no canal. Se gostou, dá um curtir, dá um joinha, Porque isso ajuda muito a gente alavancar aí o canal. E quanto mais o canal cresce, melhor pra vocês. Tá legal? E compartilha aí com a galera esse conteúdo. Tá legal? E se quiser conhecer mais do curso de guitarra online, Acesse ali na descrição o curso de guitarra online ponto net. Beleza? Um abraço e até amanhã.